Aqui ao vivo em nossos estúdios eu vou conversar a partir de agora com o novo titular da SEMAR, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui do Estado do Piauí, Daniel Massal. Bom, secretário, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado por atender o nosso convite. Desde já, seja muito bem-vindo ao Dia TV, tá bom? Muito boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Como é que o senhor assume essa missão? Primeiramente, é uma honra, muita gratidão aceitar esse convite do governador para assumirmos a pasta da SEMAR e dar continuidade ao nosso trabalho, sempre tendo como base o caráter técnico do trabalho, né? Faltado na técnica porque essa área de meio ambiente, ela requer que esse trabalho seja executado por especialistas, por técnicos da área, para a gente estar podendo cumprir com as competências legais da Secretaria de Meio Ambiente enquanto órgão gestor ambiental e dos recursos hídricos. A médio e longo prazo, que projetos a SEMAR realmente vai abraçar neste primeiro momento para dar continuidade a esse trabalho que já era realizado na pasta? Sim, sim. Nós temos um planejamento de ações já em execução, sendo que a nossa prioridade, né? Devido a grande demanda que nós temos na Secretaria, é dar sempre uma maior agilidade, uma celeridade na tramitação dos processos de licenciamento ambiental, né? Que é uma demanda grande da sociedade em geral, dos empreendedores, né? De pequenas comunidades rurais. Então, a nossa prioridade vai ser essa, dar mais agilidade, fazer com que o nosso trabalho sejam feitos com maior eficiência e que a gente atenda aos anseios, à necessidade da população que precisa do serviço do órgão ambiental. Eu entendo. Mas, além disso, nós temos diversas ações, que também incluem a fiscalização ambiental, né? Que é também de extrema importância para a gente estar podendo apurar esses crimes ambientais que são cometidos, né? Essas irregularidades podendo estar agindo de acordo com a legislação ambiental, aplicando as penalidades ou fazendo um planejamento para estar evitando, né? Que sejam cometidos esses crimes ambientais, né? E, além disso, nós temos outras atribuições também na área de unidades de conservação, né? Nós temos uma meta de estar ampliando cada vez mais essas unidades de conservação do estado do Piauí, né? Aumentando a nossa quantidade de florestas preservadas, né? E também preservando a biodiversidade em geral. E atuando também na área de gestão de recursos hídricos, né? Que é uma das competências legais também da Secretaria, né? Que é estar garantindo essa segurança hídrica para a população e conservando os nossos recursos hídricos. A água que é essencial para todas as nossas atividades econômicas também. Você tocou num assunto muito importante. Nós, no estado do Piauí, estamos observando com bastante preocupação a situação ali da emergência hídrica. Por exemplo, cito aqui o município de Jaicós, onde realmente a seca está realmente trazendo muitos prejuízos para a população local. Dessa questão da gestão de águas, o que compete a SEMAR no que diz respeito a toda esta crise hídrica, principalmente vivida na região nordeste brasileira, secretário? Sim, sim. A SEMAR, como eu falei, é um órgão gestor também dos recursos hídricos, o qual tem que atender a uma política nacional de recursos hídricos. Sim. Que define que a água é um bem de domínio público e deve ser utilizado por toda a população. É um bem de uso comum a todos e sendo priorizado dentro desses usos o consumo humano, né? Claro. E a desidentação animal. Então, a SEMAR vem trabalhando nesse sentido de estar fazendo um regramento desse uso da água, uma preservação dos mananciais e priorizando sempre que o consumo da água seja direcionada para o consumo humano, para atender aos anseios da população. E para isso nós temos projetos, sim, de conservação de recursos hídricos, conservação dos rios, riachos, recuperação de margens do rio, mata ciliar. E temos também uma importante missão que é estar mantendo e controlando as grandes barragens do Estado, principalmente garantindo as condições de segurança dessas barragens, para que nós tenhamos sempre a quantidade de água lá reservada, disponível para os usos múltiplos, priorizando o consumo humano. Secretário, nós estamos aqui, de certa forma, o clima já deu uma amenizada aqui na capital do Estado do Piauí, mas continua sempre essa preocupação nossa do que diz respeito às queimadas, principalmente sem critérios, sem controle. Como é que realmente a CEMAR vai continuar olhando para essa questão para evitar mais crimes ambientais que prejudiquem o nosso meio ambiente e, consequentemente, a nossa população piauiense? Sim, sim. Também é uma prioridade nossa, porque é uma ação muito importante e essencial aqui para o nosso Estado, esses trabalhos de prevenção e controle de incêndios florestais. Então, assim, nós temos que avançar muito ainda, nós temos que avançar nesses trabalhos, a CEMAR já tem o seu planejamento com relação a estar combatendo, mas, principalmente, nós temos que avançar na prevenção desses incêndios florestais. Nós estamos fazendo trabalhos de orientação. Educação do povo, né, secretário? Isso, isso. Educação ambiental, certamente, com as comunidades locais, né? Essas orientações sobre como realizar essas queimas de forma controlada e, principalmente, estar implementando um plano de ação que nós já temos elaborado na secretaria para estar aplicando isso junto às comunidades, de uma forma preventiva, principalmente, é para que se evite essa grande quantidade, cada vez maior, né, de forma mais intensa, das queimadas nesse período, principalmente, mais quente. Então, é um trabalho que nós temos que fazer de forma preventiva, já no início desse ano corrente, para quando chegar nesse período, a situação está mais controlada, certamente. Secretário, muito obrigado pela sua participação, o sucesso à frente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E, é claro, conte sempre com a Aldia TV, as portas estão sempre abertas, somos parceiros de vocês, tá bom? Tá certo, eu que agradeço e quero reforçar aqui que a CEMAR, tá ok, a CEMAR, ela vai sempre estar priorizando, mais uma vez, esse caráter técnico do trabalho, tá? Sendo que nós estamos com a equipe bem coesa, em sintonia, eu sou um auditor da casa, né, então, já conheço essas ações, já tenho experiência com relação a esse trabalho da CEMAR, e o nosso objetivo é esse, é estar mantendo esse caráter técnico do trabalho, para a gente estar atendendo a todas as atribuições legais da CEMAR, cumprindo sempre uma legislação ambiental, mas, acima de tudo, está garantindo que a população que necessite do serviço do órgão ambiental seja bem atendida, preservando o meio ambiente e garantindo a melhor qualidade de vida. Sucesso e boa tarde para o senhor, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado.